Essa é a nona canção composta por 26 compositores brasileiros e sul-americanos e ela se chama Eu Vou Deixar Essa Canção no Ar. É aqui comigo, minha nega E eu quero ver em você A vontade de viver Pois viver é ser feliz É aqui, é agora Inventar sua história Na beca, na memória Pra que Deus lhe dê glória Tem motivo de sobra Pra deixar a canção acontecer É muito rica a vida familiar da Casa Paes Era uma casa de classe media trabalhadora, classe media baixa, te diria, no sentido Mas, nesse momento, nos anos, no fim dos 60, no começo dos 70 Escuchava uma música extraordinária Porque a música popular do mundo era uma música extraordinária Mi padre escutava as orquestas de tango de Troilo Com cantantes como Roberto Goyeneche ou Edmundo Rivero Se escutava Gerswing Frank Sinatra com as orquestas de Count Basie, de Quincy Jones Jovim entero Desde os discos de Hotel, ou os mais estándares, digamos, os que faz ele como Wave Até Matita Pérez Até o extraordinário disco que faz Tom com Sinatra e Klaus Augerman, de arreglador O recuerdo como um dos meus discos centrales na infância É um disco ao qual eu volvia permanentemente Depois, os discos de Mercedes Sosa Que, nesses anos, houve uma época de grande inspiração Ela trabalhou ali com Ariel Ramírez como músico e com Félix Luna como letrista E houve três obras cumbres, que foram La Misa Criolla, Mujeres Argentinas e La Cantata Sudamericana Que eram obras modernistas, basadas um pouco no folclore argentino Que, a la vez, dizer folclore argentino Quer dizer, o conservatorio europeu Mixturado com a música popular folclórica do interior de Argentina Ou seja, que seria o outro fenómeno popular que não era o tango Aí comienza a surgir, sobre o final dos 60, comienzo dos 70 O rock, o que se chamou rock nacional O que Charlie, muito graciosamente, no momento Se chamou rock nacional Foi o próximo pilar histórico que funda a continuação de A música popular argentina Os continuadores de todos estes autores Digo, do tango, que são, não vamos armá-los agora, mas são muitos E do folclore E estes autores são Charlie García, Luís Alberto Espineta, Lito Nevia E isso foi o que eu comecei a escutar Eu já por curiosidade, o Vox Dei E os grupos de rock que estavam, nessa época, como surgindo Más os grupos gringos, por suposto Zeppelin, Deep Purple, os Beatles Que eu descobri quando eles estavam separando, nos anos 70 E depois, em minha casa, havia um piano Então, nesse piano havia tocado minha mãe Que minha mãe foi uma concertista de piano Que dava seus conciertos com obras de Debussy, de Ravel, de Tchaikovsky, de Schumann Por suposto que esse piano era intocável Porque era o piano que havia tocado minha mãe E uma vez que morreu minha mãe, quando eu tinha 8 meses Era como uma espécie de ataúd, mais que um piano Era um objeto inabordável, te diria Não toquemos o piano de Margarita Então foi difícil acercarse ao piano Mas, inevitavelmente, a influência de Charlie García Hizo que eu quase o violentei ao instrumento E exigiria pedir a sua chave e abrir E cada vez que começou a abrir mais E o primeiro contacto que tive com esse piano Foi uma noite que dava uma série que se chamava O Homem que Volviu de la Muerte Que era uma série de terror Durante uma cena pedi a chave do piano, me a dieron Então, em um momento, baixei o volume do televisor Levantei a chave do piano e comecei a fazer como uns clústeres Viste? Os graves Uma música de terror Estava fazendo cinema, estava pensando no cinema, supongo Não se passa o tempo, ao menos para mim Já tomé pastillas e sigo sem dormir Miro aos costados, nada que amarrar Já não existem lazos, alguém corto track Track, track Todos os perfumes e todo aquele lugar Todas as miserias e toda a verdade Cada movimento do sol na pared Cada mueble viejo, cada anochecer Yeah, yeah Dê, dê-me teu amor Só o teu amor Só o teu amor Só o teu amor Poucas garantias há pra nós dois Nada neste mundo tem tanto valor Todos os vizinhos parecem saber Lançam seus olhares sobre você Yeah, yeah Veio todo mundo, a rádio e a TV Veio o comissário, anjos do céu também Todos querem algo, sangue ou não sei o que E todo o universo, nada e lhes dá mais pra ser Yeah, yeah Yeah, yeah Dê-me teu amor Só o teu amor Só o teu amor Dê-me teu amor Só o teu amor, só dame o teu amor Só o teu amor Não se passa o tempo, pelo menos para mim Já tomo pastilhas e sigo sem dormir Miro aos costados, nada que amarrar Já não existem lazos, alguém cortou o track Track, track, track Dame o teu amor, só teu amor Dame o teu amor, dame o teu amor Uh, dame o teu amor, só teu amor Só dame o teu amor Dame o teu amor, só teu amor Dame o teu amor, só teu amor Só teu amor Dame o 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 teu amor Ah, се ! A música é um elemento para liberar e para expressar sentimentos e para expressar sentimentos. E isso nos faz mais felizes a todos, mesmo que expressamos tristeza. Esse é o grande poder da música. Todas as mañanas que vivi, todas as calles onde me escondi, o encantamento de um amor, o sacrifício de minhas madres, os sapatos de charol. Os domingos no club, salvo que Cristo siga assim na cruz. As colunas da catedral e a tribuna grita gol. O lunes por a capital, todos giram e giram, todos bajo o sol. Se proyecta a vida, mariposa, técnico, olor. Cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta a vida. Mariposa, técnico, olor. Vi sus caras de resignación, los vi felices, llenos de dolor. Elas cocinaban el arroz, levantaban sus principios de sutil emperador. Todo al fin se sucedió, solo que el tiempo no los esperó. La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón. Todos giram e giram, todos bajo el sol. Se proyecta a vida, mariposa, técnico, olor. Cada vez que me miras, cada sensación. Se proyecta a vida, mariposa, técnico, olor. Yo te conozco de antes, desde antes del ayer. Yo te conozco de antes, cuando me fui no me alejé. Llevo la voz cantante, llevo la luz del tren. Llevo un destino errante, llevo tus marcas en mi piel. Y hoy solo te vuelvo a ver, y hoy solo te vuelvo a ver. Mariposa, técnico, olor. Há algo ali, na expressão, que é inevitável. Um quer, pelo menos eu, tinha a vontade de querer fazer minhas canções. Não sei porquê, suponho que também por um desejo de... simplesmente mamarracho, de querer... A ver, se Charlie faz esses temas, por que eles não podem fazer os meus? Tenia muito bom oído. Então, o engaçou bastante tempo ao professor Escarfía. Então, ele me passava as peças, ou os estudios, como vivia em frente, de minha casa. E eu ia e me estudiava em meia hora toda. E o resto das horas que me passava no piano, me passava assim, não, minhas coisas, minhas músicas. Ou minhas mamarrachas, digamos. Em todo caso, havia um desejo de querer... de querer fazer eu. Não existia a máquina agora da trascendencia e tudo isso, viste? Não era simplesmente o desejo de querer tocar. Uma coisa que me lembro com muita nitidez de esses anos era a... A quantidade de energia... Que ainda tenho, mas de outra forma, por suposto. De horas sentado arriba do piano, não? E de querer fazer o meu, não? De querer encontrar minha voz ou minha canção. Eu suponho que, pelo menos em meu caso, é dar um orden ao caos permanente. Quantos acordes há? Quantas maneiras de combinar os acordes há? Quantos instrumentos há? Quantas formas possibles de combinar os instrumentos? São infinitas. Então, isso diria que é quase um caos. Falava Stravinsky na poética musical. Dizia, eu prefiro ter limites. Dizia o maestro, não? Porque os limites me acotam. E é muito fácil a novidade. A novidade é muito simples. Eu pego isto aqui, isto aqui... Pum, 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 pum... E tenho o tango moderno, não sei, o que seja. Entende? En cambio, se tem limites estrictos... Em um sentido... Tu originalidade, ou tu... O... O... As maneiras que vas a tener de poner en escena Eso que vos queres poner en escena... Vai ser mais complexo chegar allí. Em um sentido. Ou seja, que eu creio no limite. En... En poner marcos de acordo a determinadas obras. Por um lado... Estou contando minha parte ordenada. Eu não sou assim, na realidade. Eu sou um tipo muito desbordado. Muito apaixonado. Já... O temos provado aí em Buenos Aires um par de tardes. Ou seja, é... Incluso com algo que estava acontecendo... Em bambalinas. Uma coisa personal. Não muito feliz. E viste que quando chegamos a tocar... Aquello surgia e brotava de uma maneira... Como um cántaro. Isso que dizia Mozart também. Como que a música se faz tocando a... Por suposto que uma pode componer com o papel... E a partitura... E pensar... E tudo o outro. Mas quando você tocas... E aí você está fazendo... E aí você está componendo também. Então... Quando um está tocando... De alguma maneira... Improvisando... Aquellos. Também é uma maneira... Que a mi me... É muito cálida. Com a qual eu me sinto bem. Me sinto cómodo... Em um pouco... Em um... Em desorden... Porque em todo caso... Em um desorden... E de repente... Caraná... 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 E aí você tem de meio, então... E aí você tem todos... Em todos estão vibrando na sala. E então... E aí... Isso também é uma forma de armar a música. Prefiro a impressão. Aí é onde eu me sinto comodo, como indo à guerra, ou indo a domar o toro. Isso para mim é a vida, digo. Ou eu vivo dessa maneira, então, possivelmente, faça a música dessa maneira também. É importante conhecer o linguagem, saber de que se trata, porque você vai poder aproveitar mais, você vai chegar mais rápido às coisas, você vai poder descartar mais rápido às coisas. Quando conheces muito o linguagem, é muito mais difícil surpreendente. Então, a isso vamos. Obrigado, irmão Fito. Até mais. Até agora. Até agora. Até agora. Até agora. Até agora. Não sei se eras um ángel ou um rubí Ou simplesmente te vi Te vi Saliste entre a gente a saludar Os astros se rieron outra vez A chave de mandala se quebrou Ou simplesmente te vi E tudo o que diga está demais As luzes sempre encienden o alma E quando me perdo En rio, nesta cidade Vos já sabes comprender Que só um rato no mais Tendrias que chorar Ou sair a matarme Te vi Te vi Te vi E eu não buscaba nada E te vi Te vi Fumabas unos chinos en Madrid Tem coisas que te ajudam a viver Não fazia outra coisa que escrever E eu simplesmente te vi Me fui Me fui Me fui Me fui De vez em quando A algum lugar Já sei no te hace gracia a este país Tenías Um vestido e um amor E eu simplesmente te vi Tudo o que diga está demais As luzes sempre encienden em alma E quando me perdo em la cidade Tu já sabes compreender É só um rato, mas Tendria que chorar ou sair a matarme Te vi, te vi, te vi Eu não buscava nada e te vi Te vi, te vi, te vi Eu não buscava nada e te vi Eu não buscava nada e te vi Eu não buscava nada e te vi E que faz sobreviver Seja um bálsamo pra alma Ou um bonde até você Pra onde não ser Distante talvez É porque o mundo até Perto de você Ai, é de tu ai E a canção vai nascer É porque o mundo até É porque o mundo até É porque o mundo até